E aí galera, eu sou a Tainá Costa e eu estou aqui para falar desse produto maravilhoso para vocês que é o rosa selvagem, gente. Você passa no seu corpo e o melhor de tudo é que você não fica com aquela sensação pegajosa. E eu como influenciadora há muitos anos, eu amo conhecer os produtos com que eu trabalho para poder passar para vocês. E essa cicatrização só é possível graças a sua fórmula com tecnologia biomimétrica e ativos naturais. Entre eles o poderoso e riquíssimo óleo de amêndoas.